e aí galera beleza galera voltamos aqui com a nossa série do fusa horizon vamos para o segundo vídeo beleza vocês gostaram bastante do primeiro vídeo e dele para mim trazer mais vídeo aí esse game então a gente vai continuar aqui com esse game que é muito da hora beleza então vamos lá para mais um projeto aqui próximo de uma corrida é que se escuta aí vamos lá para a próxima corrida aqui dessa série que vai ser bem da hora mesmo beleza lembra da você que o vídeo o primeiro vídeo aí foi bastante visualizado e muito like beleza se você for novo aí seja bem-vindo se não for inscrito aí se inscreve já vai deixando aquele like beleza e esperar carregar aqui que a gente já volta aí é o carinha tá lá dentro em da hora nós vamos lá para mais a corrida vamos lá para o primeiro governo sair de boa espera que vocês curtam aí você já vai deixando aquele like beleza vamos lá para tentar fazer uma corrida limpa o trem muito fechado Passei o primeiro Ah, o cara me fechou Estou em terceiro Só quero bater Nossa Ainda bati um pouco na traseira Acelerou o cara Vou te ver na minha cola Passei Acho que eu vou ganhar essa Estou em primeiro Estou na segunda volta Nossa Tudo que eu não queria fazer era bater Acabei batendo ali Quanto mais a gente bate Mais ganha pouco dinheiro Tem o XP lá pra comprar os carros Última volta Já era vencer Abri muito a diferença do segundo Abri muito a diferença do segundo Não acredito que empate não Quase que eu passo fora do ponto de verificação Quase que eu passo fora do ponto de verificação ali Excelente direção Outra grande vitória Cara, é só me elogiando aí Deixa eu ver quanto que eu ganhei 11 635 Mas teve as batidas Você conseguiu um belo Você conseguiu um belo bônus de corrida limpa nessa Boa pilotagem O desconto deu 9,550 Segundo evento A gente vai pro terceiro evento Agora Beleza, essa corrida a gente já fez Vamos pra próxima ali Que tá perto Acho que dá pra ir por dentro Que é mais rápido Se for o GPS é mais longo o caminho Tem que tomar cuidado pra não bater no arro Tem que apontar o carro Beleza, chegamos Vamos pra próxima aqui Espero que seja fácil também Ficou muito difícil Vamos ver aí As vezes demora pra começar De uma corrida pra outra Bastante gente ali Praudindo Certo, esse é um evento do Cross Country É diferente de tudo no Horizon Você vai encarar todo tipo de terreno Mantenha os olhos no próximo portão E concentre-se O certo é levar o carro até o limite do seu controle Mas mantendo o controle Certo? Beleza, vamos lá Gente demais aí Vamos lá Segunda corrida Segundo evento, né? Terceiro, né? Terceiro São quatro 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 Escorre Nossa, acabei batendo na traseira De uma maneira Tá Quase Isso foi por fogo Deu uma ralada ali Ainda Não tava pra ter passado ele Mas aí eu ia bater Mas aí eu ia bater Passei, agora eu tô em primeiro Nossa Quase Quase Que O que é isso? Beleza, vencemos em primeiro. Agora eu já estou ganhando fãs. Total 100 mil e pouco só. Oito mil e quatrocentos e cinquenta. Essa foi uma corrida limpa de verdade. É isso que a gente gosta de ver. Valeu, cara. Muito bem, cara. Você está em uma ótima posição. Chega ao pódio na corrida final e o campeonato será seu. Beleza, então. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem aquele like. Se não for inscrito, gostou? Se inscreve aí, beleza? E até o próximo vídeo. E valeu. E falou, galera. Até mais. Um abraço a todos e fui.